E aí família, bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal, eu espero que vocês gostem, já deixa o seu joinha, se você é novo por aqui já se inscreve no canal, meu nome é Sabrina e eu sempre trago novidades aqui nos Estados Unidos, entre outras novidades pra vocês. Hoje eu tô trazendo pra vocês uma coisa que vai facilitar a vida de vocês, eu sei que quando a gente viaja pros Estados Unidos ou pra qualquer lugar que a moeda é diferente, a gente tem sempre aquela moedinha que a gente não usa e a gente acaba levando um monte embora pra casa. Então eu vou facilitar pra vocês, pra você que quer transformar essas moedinhas em nota, eu vou dar uma dica super legal, vem comigo que eu vou mostrar como que faz. Bom gente, eu cheguei aqui no Walmart, que tem essa máquina aqui ó, chama ela Coinstar e eu vou colocar as moedinhas aqui pra poder trocar por dinheiro. Então eu tenho essa quantidade de moedas, é só você colocar aqui. Você escolhe o que você quer, se você quer um gift card, se você quer fazer uma doação, tem várias opções, eu vou escolher esse aqui porque eu quero em dinheiro. Aí ele mostra aqui que vai ser 11.9% do total, eles ficam pra eles, tá vendo? E aí eu coloco aqui assim, e aí a gente começa a colocar as moedinhas. Olha, já foi 8, já foi 7, ela está acontecendo aqui ó, você pode fazer assim também. Então, eu vou fazer assim. E assim ficou pronto. Ok, agora que a máquina já parou de contar, é só apertar aqui, que você terminou. E aí, ele vai registrar. A transação está completa, sim. Vai pedindo um e-mail. Pronto, daí ele gera isso daqui e é só você ir ali em qualquer caixa do mercado e você consegue trocar pelo dinheiro mesmo. Ah não, sobrou duas. É a próxima então, né? Mas bom, é assim, gente. Bom família, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, já deixa aquele joinha, se inscreve aqui embaixo, eu sempre vou do lado errado. E a gente vai ter sempre vídeos novos, toda semana, segunda-feira. Talvez eu coloque também algum outro dia da semana. Já entra lá no meu Instagram, comenta minhas fotos, fala que você veio aqui do canal. E eu te espero na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.